O magnífico processo da verdadeira criação. Não importa o que aconteça neste momento aqui e agora. Neste momento, você está total e absolutamente responsável, fortalecido e inspirado. Você tem tudo o que precisa para elevar a realidade da sua escola, as experiências que seriam divertidas para você, vamos vê-las como o primeiro plano. Não há nada errado. Eu não deveria. Você pode escolher. É grátis. Você é soberano. Ele é divino. Todos estão aqui para apoiá-lo. Tudo está respondendo a você. E o seu entorno está te guiando pelo caminho fácil, sem esforço e harmonioso, como você queria que fosse. Tudo o que você está direcionando é simplesmente para que seja tão harmonioso e fácil quanto você pretendia que fosse. Então, à medida que você brinca com tudo o que está aqui respondendo a você, guiando você, é a inspiração que flui através de você que se torna obra-prima. Esse é o seu legado que você deixa. Que? Você contribui para a consciência, a consciência coletiva de todos para a humanidade. Você está experimentando, porque foi sua escolha, uma invocação de energia em níveis, que você nunca experimentou. Antes na forma física, tanto individual quanto coletivamente. Esta energia pode ser poderosamente focada ou convocada para a realização da verdadeira criação ou pode alimentar a sua dúvida, a sua crença nas limitações ou o seu julgamento, a sua desarmonia. O poder irá para onde você o direcionar. A energia fluirá para onde você está focado. Você está experimentando o amor em níveis que nunca permitiu antes. Você está vivenciando uma verdadeira educação na neve que nunca foi permitida antes. Ao escolhê-lo, você poderá vivenciar e se permitir encontrar abundância em coisas que nunca experimentou antes. Se você se permitir, será capaz de receber níveis de bem-estar que nunca teve disponíveis como tem agora, por causa da energia que está convocando através de sua consciência, por causa da invocação. Coletiva de energia, através da elevação da consciência, que ocorre como resultado da sua elevação de consciência, elevação da sua vibração, elevação da sua frequência que está permitindo uma. Invocação de energia, nunca antes experimentada neste nível, que está contribuindo para a rápida aceleração do grande despertar, que está contribuindo para a rápida aceleração da sua realização, ou que está contribuindo para a rápida aceleração das suas grandes e magníficas manifestações e da sua verdadeira criação. É por isso que desacelerar e encontrar a quietude dentro de você, para se alinhar totalmente com o seu poder é mais importante do que nunca. Você está se sentindo à vontade Você está sentindo uma aceleração quântica Você está sentindo expansão Quando você encontra a quietude, quando desacelera, quando se alinha com a harmonia, a paz e a alegria, você permite isso. Você permite que tudo o que você criou tome forma plena para experimentar maior alegria, maior diversidade, maior amor, maior expansão. Permita o que você quer, ou o que você criou, pois aí estão as grandes manifestações, que você imagina. A imaginação é um campo de jogo poderoso, um tecido poderoso, uma poderosa força criativa de manifestação. Aqui está algo Todos pediram uma prorrogação Todo mundo está se perguntando o que fazer a seguir Todos pediram, para aumentar seu nível Você solicitou atualização Você me perguntou mais E você está entendendo isso E é grande E está além de onde você já esteve É também tudo o que você já conheceu antes É também o que você já permitiu antes É também tudo o que você experimentou antes E você sente isso Você sabe que é grande Você sabe que é grande Sua única responsabilidade é encontrar O que está parado O que está centrado O que está ancorado O que está equilibrado O que está claro O que está focado O que é intencional Isso ou aquilo Antes parecia muito grande Nada mais É a minha voz Foi isso que você transformou É o que você sempre foi Não é grande É óbvio É lógico Ele é um homem sem cabeça Foi simplesmente o próximo passo perfeito E aqui está Respire fundo Deixemos de uma vez por todas permitir Receber e amortecer a mais manifestação de todas A sua primeira obra Pintada e criada na sua imaginação Convocada e agora realizada na forma Fonte Sarah Landon Revolução da consciência Saudações Chegou a hora em que vocês devem se levantar Através da misericórdia do Criador Para que possam se orientar em direção Às novas margens da sua consciência Eles precisam estar alertas e preparados Para o ato de graça do Criador Pois não sabem o dia nem a hora em que o céu se abrirá E Deus os chamará Este momento está próximo Neste momento São muitos os que se preparam para isso Portanto Estão a ser levados ao limite da sua capacidade O que lhes permite tomar as decisões que necessitam para possibilitar a reversão do Antigo processo Para o alcance de uma recuperação completa espiritual Toda pessoa que quiser ascender com a terra deverá Cumprir os requisitos inerentes à determinação A bondade A pureza e a verdade do amor do coração Pois é assim que responde aos anseios de Deus É assim que, neste momento de mudança Você alcançará a inspiração espiritual suficiente Que lhe permitirá, a nível pessoal Criar as soluções que o ajudarão a alcançar a meta Há confusão em suas vidas Por isso estão sendo chamados a mudar e descartar completamente Seus antigos planos de vida A nova vida O novo tempo e tudo que agora se constrói e se prepara ao nível do interior de cada um São os pré-requisitos Para o futuro que almejam nos seus corações Portanto Somente através da sua inspiração espiritual Vocês deverão enfrentar A resolução das provas e tarefas das diversas situações Depois que você confiar na sua visão interior Mais do que nos seus olhos Os milagres surgirão naturalmente Desta forma alcançarão a unidade e o amor entre as pessoas Pois se orientarão a partir de sua conexão interior com a fonte Portanto Poderão mudar tudo Pois saberão o que e quem realmente são A chave está na sua consciência e no centro do seu coração Ambos são os eixos nevrálgicos da sua realização Quão perto ou longe você está de ver essas maravilhas Onde você está neste momento agora Enquanto ler ou ouve esta mensagem Você é atormentado por sentimentos de ciúme Inveja ou ganância Você está com medo da propaganda da matriz 3D Que pinta toda a tela da nova ordem na escuridão Você está preso a todo o ruído de fundo e manipulações Você acha que no final tudo vai ficar bem Então você está encontrando uma saída no seu dia a dia? Embora tenha discernimento Você se sente estável e harmonizado consigo mesmo e Portanto Consegue manter o entusiasmo pela vida? Quando a vida te convida Você sente coragem no momento de falar Ou também se permite ficar em silêncio no momento em que precisa? O mais importante é que em algum momento da sua vida diária Você viva com confiança em Deus e em si mesmo Que no final tudo ficará bem Se você já está ciente de tudo isso Então você está pronto Significa que está se preparando para este momento onde estará À frente do seu tempo Para ser um farol de luz para aqueles que ainda Estão desesperados e em busca de si mesmos Tenha em mente que Embora os dramas exibam todo o seu poder Apenas aqueles que conseguirem escapar da influência deste campo energético A tempo permanecerão intactos O atual processo de revolução da consciência É uma batalha que não será travada e decidida nas ruas deste mundo Mas dentro de nós mesmos Estou sempre com você em seu coração Receba-me porque chegou o momento de sua ascensão Eu sou Babaji Fonte Jajota Casso Se gostou do vídeo Deixe seu like e compartilha Muitas bençãos e até a próxima Vitória da Luz Muitas bençãos e até a próxima Minha Legenda Adriana Zanotto